Oi comandantes, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e eu venho trazer muitas novidades para o mês de dezembro para vocês! Se você é fã de futebol, você vai gostar do drop Prime Game deste mês. Corra e pega o pacote atacante, nele tem muitos decalques e um novo comandante. Vale lembrar que o pacote só vai estar disponível até o dia 13 de dezembro. A atualização 1.19 vai ficar disponível em breve. Nela você vai poder encontrar uma nova recompensa merecida e um modo fliperama. E claro, a tão esperada operação festiva também vai chegar com ela. É oficial, as operações festivas de 2023 já estão chegando. Nosso embaixador veterano Arnold está de volta junto com uma nova condutora, a incrível Mila Jojovich. Para saber sobre tudo o que eles planejaram para este ano, assista o trailer e fique ligado neste canal. Fique por dentro das novidades e operações festivas deste ano. Ajude o raposo na atividade ajudante do Papai Noel. Este evento começará em breve, então para saber mais sobre ele, acesse o site. Fique ligado no campeonato brasileiro do World of Tanks, que acontece todo sábado e domingo, a partir das 6 horas da tarde, em nosso canal do Twitch. As 6 melhores equipes estão disputando com a premiação de total de 1.500 dólares, 300 mil de ouro, 200 mil de típulos e muito mais. Na nossa direção certa deste Natal, nós temos a Badger, um caça-tanques britânico de nível 10. Ela não vai estar sozinha e vem acompanhada de um super pesado, um Type-5 Heavy, nosso pederdão japonês de nível 10. E lembrando, as missões começam no dia 5 de dezembro, tanqueiros. Para comemorar o aniversário de 78 anos da Batalha das Ardenas, teremos várias missões para você completar entre os dias 15 e 26 de dezembro. Já estamos no final do vídeo, comandantes. Deixe seu comentário e diga se você gostou deste vídeo. Se inscreva-se, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho para receber mais vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri